Gente, vim aqui pra dar uma palavrinha com a Ana e com o Bruno, que são gerente de vendas, e vai mostrar aí cada máquina pra você. Olha, já quero convidar você que é solteiro, que tem família, que tem filhos, porque aqui na Autoeste Chevrolet você encontra todo modelo que você vai precisar, que você não tem e queira adquirir, ou que você já tem aí em casa, mas quer trocar o seu veículo. Então vem aqui comigo, presta atenção, pega papel e caneta e anota todas as dicas. Economia, vocês sabem que conta, né? O combustível tá caro, então presta atenção. Vem aqui comigo, nós vamos dar uma palavrinha com eles e vocês vão ver cada modelo lindo que tem aqui na Autoeste. Marihel! Bom, eu já estou aqui com a Ana. Ana, boa tarde, seja bem-vindo ao A Casa é Sua. Bom, a O A Casa é Sua não, né, gente? Porque pra quem nos acompanha, a Ana já esteve no A Casa é Sua, mas então seja bem-vinda ao Marihel. Oi, Mari, tudo bem? Olá, telespectadores. Muito obrigada por essa oportunidade aí da gente estar falando, né, dos diferenciais hoje de veículo. Sim, muito obrigada a nós, nós que agradecemos. Mas, Ana, aproveitando que a gente já tá aqui, quero falar então pro pessoal o estilo, o modelo de cada carro que se adequa pra cada família. Solteiro, casado, tem filho. E vamos começar então por esse aqui que tá do seu lado. Esse lindo Cruze é um Cruze Sport RS, tá? Com teto solar, 153 cavalos, câmbio de 6 marchas, super econômico, 12 quilômetros, né, no álcool e 18 na gasolina. Olha só, gente, isso conta muito, hein? Muito, muito. E outras 6 marchas. 6 marchas. Serve pra família ou aquele, né, que não tem família, gosta de um carro mais esporte, é o ideal aí pra... Pra virar, pra fazer a cidade, a trabalho também. Isso mesmo. E é bem espaçoso, né, Ana? Muito espaçoso, muito espaçoso. Bom, e como eu falei pra vocês, eu tô aqui na frente do meu preferido aqui da Autoest Chevrolet. Eu tô aqui com o Bruno, ele que é gerente de vendas aqui da Autoest. Bruno, fala mais um pouquinho desse daqui, porque pra mim é o mais lindo. Bom, é, na verdade, assim, o Onix, ele dispensa apresentações, né? É o carro mais vendido do Brasil desde 2012, é o carro mais valorizado no Brasil hoje, desde 2012. Então, você que tem um carro desse semi-novo, você tá tranquilo, quer dinheiro na mão. A hora que você quiser vender um carro desse, você vende, porque o carro tem uma liquidez muito grande, né? O carro se vende, as pessoas te param na rua e falam assim, me vende esse carro. O carro realmente é um sucesso de vendas e esse é um novo modelo do Onix. Esse modelo que a gente tá trabalhando, ele vem desde 2019, finalzinho de 2019, então, 19 e 20, ele já veio com esse modelo. É um modelo que implementou o motor turbo na Chevrolet, ele vem com o motor 1.0 turbo de 116 cavalos. E esse veículo é muito econômico, esse veículo é extremamente econômico. Ele te faz aí até mais de 12 no álcool. Olha só, gente! Temos clientes que fazem mais de 20 na gasolina, então, assim, sem dúvida, o carro, além de ter muita potência, muita segurança, com seis airbags, controle de estabilidade de tração, é super completo, estaciona sozinho, multimídia de 8 polegadas, espelhamento de celular. A gente tava falando de carros pré-esporte, né? Que dá pra andar na cidade, que dá pra viajar, mas esse daqui, pro produtor rural, ótimo, né, Bruno? Esse daqui é indispensável pro produtor rural, pro empresário, pro pequeno empresário, todas as pessoas que precisam de um veículo robusto, potente, que não tem nenhum tipo de impeditivo. Esse carro sobe montanha, sobe parede, passa na lama, atravessa rio, o que você precisar, esse veículo faz, a gente tá falando da S10 aí, que, sem dúvidas, nenhuma dispensa comentários. É um veículo altamente conhecido no Brasil, muito popular, é o sonho de muitas pessoas no Brasil. Quem nunca sonhou em ter uma S10, eu mesmo tenho o sonho de ter uma S10, se Deus quiser, logo eu vou realizar. Esse veículo, nós temos também unidades à pronta entrega, desconto exclusivo pra produtor rural e CNPJ, pra micro empresários nós temos descontos, nós temos condições espetaculares pra financiamento também, voltados pra produtor, voltados pra CNPJ, enfim, assim, pra você que precisa, é um carro maravilhoso. Bom, Ana, eu já encontrei o Bruno por ali, ele já tirou algumas dúvidas comigo também. Olha, muito obrigada por esse espaço que você e toda a equipe da Autoestivlé abriu aqui pra gente. E olha, o pessoal de casa pode sim adquirir qualquer modelo, não é mesmo? Qualquer modelo, dentro da sua necessidade, você viu que aqui você vai estar bem atendido, tanto pra família, né, um pouco maior, ou casal, ou solteiro, produtor rural, então assim, nós temos variedade de veículos. E lembrando, não deixando de falar do nosso produto mais importante. Sim, do consórcio, né? Nosso consórcio programado aí, Autoeste Chevrolet, com taxas a partir de 0,20 ao mês, não vamos pagar juros de financiamento. Venha fazer uma consultoria personalizada e faça consórcio sempre com especialista, não com amadores. Olha só, já ficou uma dica aí, dica de MariHelp, né, gente? Olha, beijo pra vocês, voltando por aqui e até o próximo MariHelp da semana que vem. Tchau, tchau.